Olá, meninas! O vídeo de hoje é o vídeo material escolar de 2013. Eu estou indo para o primeiro ano do ensino médio e dá aquele frio na barriga porque eu não conheço ninguém no colégio, todo mundo é novo, os conteúdos são novos, enfim, tudo novo, sabe? Eu vou começar mostrando a mochila, que é o que eu acho mais interessante no material escolar. Eu não comprei ainda o estojo de lápis porque eu não achei nem o bonitinho e já tá acabando muita coisa nas papelarias por aqui, então tem bastante coisa feinha, sabe, que sobrou. Isso que dá, deixar pra última semana comprar material, então não compre na última semana, por favor. Então assim, ó, eu comprei essa mochila aqui, ela é da Puka, gente, eu achei ela bem bonitinha assim mesmo, claro que eu tinha visto uma perfeita, é da TN Bolsas, eu tinha, tipo, linda, eu ia comprar, tipo, num dia que eu tava sem o dinheiro e tal, outro dia eu ia comprar, cadê? Foi vendida, tipo, fiquei de cara com isso. Mas tá, daí eu comprei essa aqui, eu sei que eu comprei na Mil Coisas em Catema, minha praia, e eu gostei dela porque ela é cheia de bolsas e não é só pra escola, dá pra você usar pra sair um pouco também, eu gostei, ela é toda preta com branca, e ela é bem bonita assim mesmo. O que eu estou, ó, ela é cheia de várias divisórias aqui dentro. Eu não comprei muito caderno, porque esse ano eu vou usar bastante apostila, ano passado eu já comprei mais cadernos que eu não vou usar na apostila. Então assim, ó, esta agenda aqui, que vocês já viram no vídeo de o que eu levo na minha bolsa, eu levo em todas as minhas bolsas esta agenda, porque tem todos os meus compromissos aqui, desde escola, desde o blog, enfim, tem tudo aqui dentro. Então ela está lotadinha de papel, de coisas, eu ainda vou gravar o vídeo ensinando a organizar a agenda, tá bom? Eu comprei esta régua aqui, ela é de 30cm, eu paguei R$2,00, então ela é em acrílico, bem conta. Olha o que eu tenho mais aqui dentro. Dois cadernos. Eu comprei um de 10 matérias e um de 1 matéria, tá? E eu adorei, tipo, tinha muitas estampas fofinhas, o que eu mais amei foram desses porquinhos aqui, gente. Ó, gente, é muito fofo, muito fofo mesmo. Tinha, não tinha rosa deles que eu achei, então eu achei esse preto aqui com rosa. E ele é muito fofinho, eu gostei bastante. Vou mostrar por dentro. Ó, por dentro ele é muito fofo, gente. Os adesivos e tudo mais. Adorei a matéria dele. É um caderno de 1 matéria, só. E o outro caderno é esse aqui da Capricho. Tipo, muita gente compra material escolar da Capricho e eu gosto bastante da marca. A Capricho este ano até que não fez materiais muito lindos, igual os outros anos. Mas eu achei bem fofinho esse caderno todo branco, daí combina com a mochila. Eu comprei em lojas diferentes, então não foi nada pra combinar, assim, sabe? Eu tenho esse apontador aqui também, ó. Ele é da Fábrica Cell. Ele é rosinha e é de estampa militar, sabe? Eu gostei bastante, tem muito fofo. Eu ano passado eu tava à procura desse apontador, só que eu não achava. Essa necessária aqui, essa aqui é da Jack Design. Eu vou deixar o link do post que eu fiz o que eu levo aqui dentro. Então tá no post do blog. Eu levo maquiagem, gente, porque eu levo maquiagem pra escola. Esse aqui é o meu estojo do ano passado, tá? É porque eu ainda não achei o estojo que me agrade, que eu acho bonito e tudo mais. Mas não vai ser esse aqui que eu vou usar, tá? Só pra guardar as coisas pra não perder nada. Eu comprei na Imaginário. Essa canetinha aqui. Ela é em forma de sorvete. Eu achei super delicada e bem fofa, sabe? Na vontade de comer e vou passar fome dentro da sala de aula. Daí eu comprei duas canetas. Azul, normal. Essas aqui são de ponta fina. Eu gosto muito de caneta colorida, então é o que eu mais tenho. Eu não gosto de caneta gesta. Eu comprei cinco canetas coloridas. Essa roxa, a lilás, a preta, a rosa e a vermelha. Essas canetas são bem carinhas, eu acho. É cinco reais cada caneta, então cinco, dez, quinze, vinte, trinta reais eu gastei nas cinco canetas. Só que elas são muito boas, de ponta fina e tal, então eu gosto bastante delas. Esses dois lápis aqui, que eles são da Mercur, eu acho. Não, da Fábrica Stell. São dois lápis rosinhas, que eu achei muito fofinho também. Uma borracha, normal. Essa lapiseira aqui, que é a 07. Esse corretivo aqui é de caneta da Bic e esse marca-texto aqui, ó. Eu não gosto do marca-texto rosa, tá? Porque eu acho que, sei lá, eu gosto mais do mais chamativo. Um grafite pra lapiseira. E essa cola aqui da Print. Ela é muito boa, gente, essa cola. Eu não vou usar cola Tenaz, não vou usar lápis de cor, essas coisas aradas todas. Comprei essa tesoura aqui. Ela é da Julie. Eu achei ela bem fofinha, ela é toda rosinha e tal. E tem esse protetorzinho. Ah! Ela é bem kiwi. Estes grampos, não é? É clip, não é? Clips. São todos coloridinhos. Tem bastante aqui, eu não vou levar todos. Daí eu tenho balinhas aqui dentro da minha bolsa. Que a gulinha não gosta de bala, né? Essa calculadora aqui rosa. É toda rosinha com glitter. Eu comprei na Pink Biju, tá? Na rosa com glitter. E eu tô levando os meus cartõezinhos de visita do vlog, ó. Ele é tudo preto aqui, com detalhe rosa. Também tô levando esse pendrive, porque vai que eu precise algum dia de pendrive. Eu também levo dinheiro aqui, porque às vezes a gente vai precisar pra alguma coisa, né? Daí eu estou levando também este compasso. Peguei régua pequena pro estúdio também, que eu esqueci de pegar. Enfim, gente, eu acho que o que tem na minha bolsa é isso. Ó, a bolsa é bem grandona. Eu não sei se eu falei, mas eu estou indo pro primeiro ano de ensino médio. Então eu não preciso usar muito caderno, muitas coisas assim. Até porque pesa na bolsa e eu não vou de carro pra escola. Só nas primeiras semanas e tal. Então vai pesar muito na bolsa mesmo. Então é isso, um super beijão pra vocês. Fiquem com Deus, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Não esquece de clicar no joinha, se inscrever no meu canal. E eu vou deixar todos os links aqui no meu post, na descrição do vídeo, tá? Pra vocês sempre estarem lá falando comigo, eu vou responder todas vocês. Então é isso, um beijão pra vocês e tchau, tchau! Tchau! Tchau!